Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida! Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apois e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo, é isso aí. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Então é a mesma coisa que dizer, quanto mais poderoso você fica, mais burro você fica também. Isso é inevitável. Porque se eu tenho um certo domínio técnico sobre uma coisa, é normal que eu deseja olhá-la somente pelo aspecto daquilo que eu domino e esquecer o resto como se fosse, vamos dizer, um fator irracional desprezível. Só que o que acontece é que essa parte que eu domino não está na coisa, ela está em mim. Ela não reflete elementos da própria constituição da coisa, mas elementos daquilo que eu pretendo fazer com ela. Os pragmatistas, já no século XIX, Charles Sanders Peirce e William James, eles perceberam isso e eles generalizaram este fenômeno como se ele fosse uma lei e dissessem, todo conceito que eu tenho de uma coisa não tem nada a ver com a coisa, expressa apenas aquilo que eu quero fazer com ela. Isso se aplica a praticamente todos os conceitos científicos e, sobretudo, conceitos tecnológicos. Mas acontece que se todos os conceitos absolutamente fossem assim, eu não poderia perceber que são assim, porque eu não teria como perceber a diferença entre a coisa e o que eu quero fazer com ela. Então, existem, evidentemente, dois tipos de conceitos. O conceito objetivo, que expressa o que a coisa é em si mesma, na máxima medida da minha capacidade de percepção, e o conceito científico-técnico que expressa apenas aquilo que eu pretendo fazer com a coisa e que, para mim, passa a representar a coisa como se fosse ela. Então, na quase totalidade dos casos, quando você vê monstruosos erros filosóficos, eles nascem todos deste problema. E esse problema nasce de onde? O neguinho criou um conceito para manipular a coisa. Em seguida, ele joga a coisa fora e fica só com o conceito. Ou seja, fica com aquilo que ele pretende fazer. Ele está falando não da coisa, mas dele mesmo. E acredita que ele está falando da coisa. Então, a redução de cada coisa aos seus usos técnicos-científicos são, vamos dizer, um grande paradoxo, porque, por um lado, eles permitem, esta operação permite que você exerça uma ação mais eficaz na realidade. Você aja sobre a realidade. Por outro lado, ela está fugindo da realidade. Então, eu fujo da realidade para poder manipulá-la. Eu não quero saber o que a coisa é, eu só quero saber no que eu quero transformá-la. Então, no século XIX, esta operação, com todas as consequências cognitivas, consequências técnicas positivas e consequências cognitivas desastrosas que ela traz, ela é consagrada, de um lado, pelos pragmatistas, que dizem que todo conceito é assim, eu digo que é impossível, só os conceitos técnicos-científicos são assim, mas, por outro lado, você tem conceitos ontológicos que não são assim, e, se todos os conceitos fossem de tipo técnico-científico, você nem poderia saber que isto acontece, porque você não conseguiria distinguir entre o objeto das suas ações e a própria ação. Se você consegue distinguir, é porque nem tudo o que você pensa do objeto expressa só o que você quer fazer com ele, mas algo expressa o que ele é realmente em si mesmo, independentemente da sua ação. E, por outro lado, a mesma operação é consagrada pelos marxistas quando dizem o que importa não é interpretar o mundo, mas transformá-lo. Então, a transformação, vejam, em toda a tradição marxista, a transformação de uma situação ou de uma coisa é consagrada como o único modo válido de conhecê-la, a praxis. Estão entendendo? Acontece que, tal como eu observei no livro Jardim das Aflições, se você pega uma árvore e a transforma em uma cadeira, você só pode conhecer agora, não, até a cadeira, você não pode mais estudar a árvore porque ela não existe mais. Então, eu até reproduzi ali um belo poema do Antônio Machado em que ele celebra uma árvore, uma árvore caída, em que ele observa e diz deixe-me aqui anotar o que você é antes que alguém te transforme em alguma coisa. Se ele te transforma num móvel ou queima na lareira e daí você vai ser outra coisa, não vai existir mais, mas eu estou vendo você agora como você é. Então, este poema do Antônio Machado, eu acho que ali está contida a crítica mais devastadora a erros tradicionais da filosofia. Erros que na própria época do Antônio Machado, pouco antes até, estavam sendo consagrados como normativos. Toda filosofia da praxis não passa disso. Nós não queremos entender a situação, nós queremos mudá-la. Eu digo assim, mas depois que você a mudou, ela não existe mais, você não tem mais como compreendê-la. Não é isto? Então, por exemplo, eu posso pegar uma pessoa que eu não estou compreendendo e transformo a pessoa num cadáver. Então, eu não preciso mais compreendê-la. Eu dou um tiro na cabeça dela para que eu vou ter trabalho de compreender esse cara se eu posso mandar ele para o Beleléu. Então, a filosofia da praxis, na verdade, é a desistência de compreender. E ela consagra, vamos dizer, a ação transformadora, portanto, ela consagra o sujeito ativo como se fosse o centro da realidade. E ainda tem a cara de pau de dizer que é um materialismo. Eu digo, mas que raio de materialismo é esse onde só o sujeito existe? O resto são tudo aparências que você vai modificar. Isso é um idealismo subjetivo do mais doido que já existiu, mais doido que o do Zenão. Não tem nada de materialismo ali. Então, do mesmo modo, no pragmatismo, que é, cujo desenvolvimento é mais ou menos contemporâneo com o do marxismo, acompanha até hoje, até hoje existem pragmatistas, existem marxistas. Quer dizer, acontece então exatamente o mesmo erro de confundir a coisa com o que eu quero fazer com ela. Agora, a pergunta seria o seguinte, ele diz, o conceito de uma coisa não expressa o que ela é, mas o que eu quero fazer com ela. Pergunta, com ela quem? Se a coisa não é nada em si mesma, eu não posso fazer nada com ela. Não é isto? preste bem atenção, até um rolo de papel higiênico tem de ser alguma coisa para que você possa fazer algo com ele. Se ele se reduzisse ao uso que você quer fazer dele, bom, o uso que você quer fazer é um projeto que está na sua mente, é algo a ser feito, algo portanto que não existe ainda. Você conhece, você alguma vez já conseguiu limpar o seu bumbum com um rolo de papel higiênico que não existe ainda? Ninguém consegue fazer isso, eu já tentei. deixa eu testar o pragmatismo aqui, não tem rolo nenhum ali, mas eu tenho o conceito do rolo. Não funciona. Então, é assim que a filosofia cai nesses erros ridículos, pueris, e ele se repete ao longo dos séculos por causa da ilusão, do domínio do universo pela inteligência humana. Então, você eleva o sujeito a centro do universo, origem e fonte de todas as coisas. Você se autodiviniza de algum modo? Só existe eu. Você vê que em Karl Marx, Karl Marx só entende a natureza como matéria-prima, coisa a ser transformada pelo ser humano. Eu digo, uai, mas e antes de aparecer o ser humano? A natureza não era nada? Se ela não era nada, aonde apareceu o ser humano? Dentro do inexistente? Não, ele teve de aparecer numa natureza que já existia, que já era algo independentemente dele e que só se torna matéria-prima para ele muito tempo depois. Pior ainda, é toda a natureza que é nossa matéria-prima? Não, só um pedacinho insignificante dela. Quando você pegar assim, vamos dizer, qual é o posto de petróleo mais profundo que já cavaram? Ele chega ao centro da Terra? Não. Então, quer dizer, você só está usando um pedacinho da superfície. E o resto? O resto não é matéria-prima coisa nenhuma, o resto é simplesmente uma presença que te cerca e dentro da qual você está e que jamais se submeterá integralmente aos seus planos. a ideia de que o ser humano possa dominar o universo é a ideia mais estúpida porque se o ser humano dominasse o universo, todo o universo teria matéria-prima da ação dele e teria uma existência subordinada a ele. Então, é a mesma coisa de dizer, o ser humano abrangeria o universo inteiro que o universo inteiro não passaria de uma propriedade dele. Propriedade no sentido lógico e também no sentido jurídico. ou seja, o universo passaria a existir dentro de nós e não nós dentro dele. O difícil será você explicar isso ao recém-nascido que não está sabendo de nada, não tem matéria-prima alguma e não transforma coisa nenhuma no seu estado das suas fraldas. Então, se você perguntar, bom, você acaba de descrever o fenômeno cultural, mas psicologicamente, dentro da cabeça de cada um, como se produz esse erro. Esse erro se produz no corte da memória, na recordação inexata dos seus próprios processos mentais. ou seja, você fez alguma coisa, você criou um esquema, em seguida você esquece que foi você que o criou e você passa a tomá-lo como se fosse a coisa mesma. Então, é a velha história do golem, o sujeito que constrói o monstro de barro e, de seguida, ele sopra o monstro de barro, adquire vida própria e começa a persegui-lo. Então, isso quer dizer que este processo de apropriação intelectual, cognitiva e tecnológica do universo, ele vive criando golems, onde nós somos assombrados por monstrinhos da nossa própria invenção. Por quê? Porque nós nos esquecemos que fomos nós que o inventamos. Então, isso quer dizer que existe, na produção deste efeito, existe uma série de etapas. São vários processos mentais que foram sendo vividos, vivenciados. O primeiro desses processos é a percepção de alguma coisa. Se Zenon não tivesse percebido Aquiles e uma tartaruga, ele não faria nenhum raciocínio sobre Aquiles e a tartaruga. Então, ele teve que perceber. Então, esta é a primeira condição do conhecimento de qualquer coisa e esta condição chama-se intuição. Na linguagem popular, intuição é usada como pressentimento, sacação, etc. Mas, filosoficamente, na linguagem técnica da filosofia, intuição é percepção imediata de uma presença. Não pode haver intuição do ausente. Quer dizer, isso que o pessoal chama de intuição popularmente é exatamente aquilo que não pode ser intuído. Eu só posso intuir o que, por assim dizer, o que está na minha cara, porque é um conhecimento sem intermediários. Não é isso? Ou tendo como intermediário, no máximo, o meu próprio corpo, a minha percepção sensível. ou seja, é uma coisa que eu não conheço mediante um esquema que eu montei, mas mediante uma percepção. O que quer dizer percepção? Sepio, sepire, quer dizer pegar, agarrar. E o per significa em volta, quer dizer, eu agarro a coisa inteira pela sua presença. Por exemplo, quando você está lá comendo o seu prato de arroz e feijão, você não está comendo um aspecto ou um conceito do arroz e feijão, mas o próprio arroz e feijão inteiro. quando você vai para a cama com a sua digníssima, você não está transando com um pedaço ou com um aspecto ou com um conceito dela, você tem que levar ela inteira. Se você esqueceu algum pedaço na sala, vai lá e busca. Então, é por isso que é o per, quer dizer, é uma apreensão completa e imediata. a intuição sem intuição não existe conhecimento de nada. Dá para você perceber que intuição até os animais tem, um pouco mais limitada, mas eles têm. Agora, basta ter intuição, não, o segundo elemento é memória. O próprio Aristóteles, no começo da metafísica, ele começa a dizer que os vários graus de conhecimento entre os animais dependem deles terem memória. Então, quanto tempo dura a sua memória? Quanto tempo você é capaz de reter algo que você percebeu? Por exemplo, se eu percebi algo e começo a pensar sobre aquilo, no instante que eu estou pensando eu não estou mais olhando para o próprio objeto, mas olhando para a forma dele que eu conservei na minha memória, a qual forma já é uma seleção. Por exemplo, se eu olho uma vaca, eu sei que ela está cheia de leite, mas a forma da vaca que se conserva na minha memória não tem leite nenhum, senão começaria a vazar leite pelo meu ouvido, nariz, etc, etc. Então, eu conservo uma forma esquemática da vaca que eu me lembro que ela se reporta a uma vaca existente que estava cheia de leite. Não é isso? E eu não preciso ter leite na minha cabeça para eu me lembrar que a vaca tinha leite. Está certo? Agora, se nesse trânsito, vamos dizer, da percepção para a memória e depois para o pensamento, isso é, os raciocínios que você faz, não em cima da vaca, mas em cima da forma que você conservou na memória, você conserva essa forma na memória, dá um nome para ela e daí você faz um raciocínio. Agora, acontece que tudo isso se reporta a uma vaca anterior que não era sequer uma percepção, que era uma coisa, que a coisa se transforma em percepção, que se transforma em uma forma da memória, que se transforma em um conceito, que se transforma em um raciocínio. Ninguém consegue fazer de outra maneira, só quem consegue pensar sobre coisas é Deus. nós pensamos sobre signos de coisas, mas justamente aí nós temos que nos lembrar da nossa limitação, da nossa deficiência e lembrar que os signos de coisas que se conservam na minha memória não são as próprias coisas, mas tem uma dívida para com elas, ou seja, eu tenho que retornar às coisas de novo e de novo e de novo, ou seja, para que o meu raciocínio sobre a vaca valha alguma coisa, eu quando chego uma conclusão, eu tenho de voltar a examinar o que? A forma do raciocínio? Sim, tem que examinar a forma do raciocínio porque se ela é correta mas basta isso? Não, você tem que voltar a examinar a vaca. Por exemplo, aqui tem a vaca e o touro. Eu raciocinei, só quem dá leite é a vaca, a fêmea. Conclusão está certa? Tá. Como é que eu sei que ela está certa? Porque eu volto a examinar a vaca e fico esperando que o touro dê leite, ele não dá, pô. Não é assim? Então, esse retorno à realidade, esse retorno do pensamento à realidade marca, vamos dizer, o limite das nossas possibilidades. Todo o nosso pensamento é nada se não existe em torno de nós a presença do universo ilimitado ao qual nós temos de retornar e retornar e retornar e retornar sabendo que o nosso conhecimento está subordinado a ele e não ao contrário. Acontece que nesta passagem, quando o Zenão faz o seu raciocínio, ele pega Aquiles e a tartaruga ou pega a sala, guarda na memória, em seguida mede mentalmente esta forma conservada na memória, ou seja, transforma esta forma, esta figura numa medida, em seguida analisa a medida e acredita que o que ele concluiu da medida se aplica não apenas à forma que está na sua memória, mas ao objeto correspondente. onde está o erro? Está na memória. Ele se esqueceu do que ele estava fazendo. Ele foi infiel à sua memória. Está entendendo? Ele foi fiel ao pensamento. Ele segue o curso do pensamento, mas no curso do pensamento ele corta o fio da memória. Ele já não se lembra mais do que ele fez no começo. Praticamente todos os erros em filosofia surgem disso. Então, se você perguntar assim, onde está o senso da verdade? Ele está na sua memória, meu filho. A memória tem este problema. A memória é a mesma função que a imaginação, que a fantasia. Ela cria formas. Só que você pode criar formas de acordo com uma pauta que você pegou dos objetos percebidos ou você pode criá-los livremente de acordo com o seu desejo. Eu, por exemplo, posso tentar lembrar uma casa que eu vi ou posso inventar uma casa da minha cabeça que a função é exatamente a mesma. É como você desenhar de memória, desenhar da natureza. Se olha uma coisa, olha lá, uma maçã, uma mulher pelada, qualquer coisa. Eu desenhei muitas mulheres peladas na escola pan-americana de arte. Lições inesquecíveis do meu grande professor Luiz Neiviani e aprendi muita coisa, não só de desenho, mas também da observação. E ali eu vi a tendência incoercível que a mente tem de se desviar do objeto percebido e criar a sua própria forma. Porque parece lógico, parece mais coerente. Daí vem o professor e diz, não, 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 não é assim. Olha lá de novo. Daí você olha e fala, oh, não é que é assim? A curva não era como eu a percebi, o umbigo não está exatamente onde eu imaginei e assim por diante. Então, esse retorno à natureza mostra a sujeição do nosso pensamento a um universo infinito que nos transcende, que nós não nos criamos, não criamos, que nós seríamos incapazes de inventar e do qual nós dependemos para tudo. Porém, acontece aquilo que observou o Wilhelm Wollinger no livro sobre o estilo gótico, que o ser humano tem terror do universo. Ele vê o tamanho da coisa, o negócio do Pascal. A solidão desses espaços infinitos me apavora. Existe não somente o espaço infinito, mas existe o tempo e todo o tempo que me antecedeu. Eu apareci aqui depois de não sei quantos milhares ou milhões de anos, eu não sei o que veio para trás e não sei o que vem para frente. Não é isso? Então, o universo não está à nossa mercê. Então, o que nós fazemos? Nós nos refugiamos para o mundo dos nossos pensamentos que nós dominamos e, em seguida, fazemos a mágica de supor que o universo obedece as formas do nosso pensamento. E, como o demonstra o teorema de Pitágoras, isto não acontece, nós não dominamos. O nosso pensamento chega num ponto onde você tem que optar. O meu pensamento diz que a medida da hipotenusa é infinita. Eu não posso terminar de medi-la jamais. e, no entanto, eu olho a hipotenusa e vejo que ela termina em algum lugar. Está entendendo? Então, em vez de nós buscarmos o que é o senso da verdade, nós tentamos abordá-lo por esse aspecto onde ele falha. E ele falha neste ponto. Então, este ponto, esta fidelidade à memória, isto é o verdadeiro senso da verdade e é por isso que só existe verdade e senso da verdade na confissão. Eu tenho de confessar para mim mesmo o que eu já sei para eu poder partir daí para descobrir o que eu não sei. Senão, o que eu descobri daqui para dentro é falso, porque baseado neste salto do conhecido para o pensado. Estão entendendo? sem isso não existe ciência. E mais ainda, tem um imbecil, um tal de Rafael Queiroz, dizendo que ao afirmar que só a consciência individual conhece a verdade, ele está violando o ensinamento da Santa Igreja porque é um magistério coletivo. Não é isso? Então, ele disse, então, Olavo não acredita que o magistério coletivo da igreja possa assegurar a fé. só a consciência individual pode. Eu disse isso e repito, o magistério da igreja não pode assegurar fé nenhuma. Ele só pode assegurar a fidelidade da transmissão da revelação. Onde está a fé? Está na letra do dogma? Não, a fé está na alma do crente. Se o magistério da igreja pudesse assegurar a fé, bastava ele proclamar um dogma e todo mundo tem fé. Agora, aonde que isso tem de ser processado para se transformar em fé? Na consciência individual. Uns aceitam, outros não aceitam. Portanto, o elemento decisivo é o livre-arbítrio humano. Então, o imbecil não percebe o que ele está dizendo em defesa do magistério da igreja. Desmente o dogma do livre-arbítrio. se existe o livre-arbítrio, a alma individual, a consciência individual, ela está livre para ela confessar a verdade ou para ela negá-la. E estará sempre livre. Então, ela é o ponto decisivo. Então, só existe conhecimento nela. Existe conhecimento no dogma? Não, no dogma existe verdade, o que é outra coisa completamente diferente. Verdade não é conhecimento? É uma verdade que está ali para ser conhecida. O conhecimento só acontece na alma do neguinho que recebe aquela mensagem e a compreende ou não, aceita ou não e assim por diante. Então, se você pensar bem, o erro desse Rafael Queiroz é o mesmo do Zenão. Ele fez uma operação mental, ele confundiu a transmissão do dogma com o fenômeno da fé e a partir daí começou a raciocinar e chega a esse absurdo o magistério da igreja assegura a fé. Fala, claro que não, nem Jesus Cristo assegura a fé. Se ele quisesse impor a fé a todo mundo, então todo mundo teria fé. Uns tem, outros não tem. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio, meu filho. Entendeu? Então, Deus bate na sua porta, ele oferece, você manda embora, ele insiste, ele pede, ele implora, ele chora e você pode não aceitar. Então, a fé depende do seu livre-arbítrio. depende da assistência do Espírito Santo, claro, mas se o Espírito Santo vem e você manda embora, uma vez, duas vezes, ela não quer. Então, acabou. Então, o livre-arbítrio é uma coisa, vamos dizer, intransponível. Então, o próprio Deus não viola o livre-arbítrio. E a fé está no livre-arbítrio humano. Ela depende do livre-arbítrio humano. Sozinho você não faz isso, claro, você precisa da assistência do Espírito Santo, mas o que que decide você a pedir a assistência do Espírito Santo é o seu livre-arbítrio. Se não existisse a possibilidade até de você pecar contra o Espírito Santo, não existiria o fenômeno fé, meu Deus do céu. Você pode rejeitar tudo, você pode rejeitar a verdade. Você viu, o Conselho Vaticano I, do começo do século XX, baixou um decreto que o Deus que assiste os milagres e continua não crendo, ele comete pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ele está negando o que ele sabe. Por que isso pode acontecer? Porque existe o livre-arbítrio. Então, portanto, não cabe ao magistério da igreja assegurar a fé de ninguém. Ele oferece a perspectiva da fé. Oferece, justifica, ensina, etc, etc, mas ele não pode obrigar ninguém a ter fé. Então, onde se dá o processo do conhecimento? somente na consciência individual. E, todo o processo cognitivo depende desses dois elementos, intuição e memória, e fidelidade à memória. Isso está por baixo de todo o método científico. Não haveria possibilidade de um método científico se não fosse isto. portanto, se o sujeito disser não, mas você está fazendo tudo dependendo da intuição individual e nós temos aqui o método científico que é muito melhor, etc, você está serrando o galho no qual você se sentou. O método científico depende disso. Se você não é capaz sequer de confessar o que você viu, o que você sabe, então, mesmo os resultados mais espetaculares dos experimentos científicos não vão lhe dizer nada porque você pode mudá-los na sua cabeça. Então, a base de todo o conhecimento é este. Só existe um método cognitivo real, o método da confissão. É o único que está ao alcance do ser humano. Tá? Então, bom. Então, aqui... o método cognitivo real é o método cognitivo real